Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabujan, o canal ex que pretende abordar tudo o que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, tentaremos entender um pouco melhor a situação do filme Novos Mutantes. Novos Mutantes Conta a história de jovens mutantes que não sabem como usar seus poderes, ou porque acabam de descobrir, ou porque ainda não sabem controlar eles. Dessa forma, eles ficam internados em uma clínica que pretende testar esses poderes e tentar ajudar eles e compreender melhor como usar esses poderes. Você que deve estar vendo esse vídeo agora e nem sabia que esse filme existia, deve estar pensando, por que fazer um vídeo sobre esse? Afinal, pela sinopse que eu acabei de falar, parece ser só mais um filme dos X-Men. Mas ele não é só mais um filme dos X-Men. Ele é um filme que sofreu muito por causa de bastidores, por causa de produção e até por causa da Disney. E agora eu vou tentar explicar um pouquinho pra você qual é a situação desse filme. Bom, tudo começou em 2015, quando a Fox lançou o filme Deadpool. E quebrando todas as expectativas, o filme foi um extremo sucesso. E por que eu falo quebrando todas as expectativas? Porque não é comum filmes de heróis que é para maiores de 18 anos. O público geral não pode ver o filme por causa de que é para maiores de 18 anos. E mesmo assim, o filme foi um extremo sucesso. E vendo esse extremo sucesso, a Fox percebeu que ela precisava investir em filmes que fossem diferentes, que fossem para maiores de 18 anos. E com isso, em 2015, ela anunciou dois filmes. Tanto Logan, como Novos Mutantes. Bom, desses dois filmes, o primeiro que chegou na cena do cinema foi Logan. Em 2017, trazendo um velho oeste, uma história bem mais de drama, o filme também foi um extremo sucesso. E com isso, poderia mostrar que teria um caminho livre para Novos Mutantes estrear. Mas não foi bem assim. Chegamos no outro filme e temos o nosso vídeo, Novos Mutantes. E com o anúncio em 2015, o filme começou sua pré-produção, anunciou um elenco de peso com Maisie Williams e Game of Thrones, Anna Taylor-Jork que estava surgindo naquela época com A Bruxa, entre alguns outros grandes atores. E em 2017, começaram as filmagens do filme. E até aí, parecia tudo normal. Eles tinham uma locação que era um hospital abandonado. Toda hora saiam fotos dos atores no set. E com isso, no finalzinho de 2017, nós tivemos o primeiro trailer de Novos Mutantes. E com isso, outra notícia boa para o filme. Porque o trailer foi um extremo sucesso. Aonde se via na internet, as pessoas estavam comentando bem sobre o trailer. Falando que o filme tinha muito potencial para ser o melhor filme já visto dos X-Men. Bom, mas as notícias boas acabaram por aí. Porque eles iam lançar o filme Novos Mutantes no final de 2018. Mas eles perceberam que o filme iria chocar com outros filmes da franquia X-Men da própria Fox. Com isso, com medo de que os filmes chocassem na bilheteria, eles resolveram adiar Novos Mutantes de 2018 para 2019. O problema é que depois desse adiamento, primeiro foi anunciado que o filme ia sofrer algumas refilmagens. E refilmagem nunca é bom. Porque se está acontecendo refilmagem, quer dizer que tem algum erro no filme que precisa ser consertado. Mas, além dessa refilmagem nunca ter acontecido, o filme ainda entrou num limbo. Tanto que depois desse adiamento, a gente nunca teve mais poster, não tinha tido mais trailer, não tinha tido mais nada sobre o Londra. O grande problema é que a Disney resolveu que ela iria comprar a Fox em 2019. Tanto que muitos filmes que estavam anunciados que iriam ser lançados não foram lançados, muitos que estavam em produção foram parados e um dos filmes que sofreram com isso foi Novos Mutantes. É bem verdade que a Fox conseguiu lançar o filme X-Men Fênix Negra, mas a mesma sorte não foi para Novos Mutantes. Eles tinham uma data programada para o começo de 2019, depois que essa data foi adiada e jogada para o final de 2019. Nesse processo, a Disney conseguiu comprar a Fox e ela resolveu que ela não iria lançar o filme dos Novos Mutantes e essa nova data que estava para o final do ano também foi adiada. Depois que a Disney comprou a Fox, Kevin Feige, presidente do Marvel Cinematic Universe, ele assistiu o filme, gostou do projeto e falou que tinha muito potencial dentro do projeto e que o filme poderia ser lançado desde que ele tivesse algumas refilmagens e que ele ficasse mais parecido com a cara dos filmes da Marvel. Com isso, ele anunciou que o filme passaria por mais algumas refilmagens, que ainda foram confirmados se elas realmente foram feitas ou não. Depois de todo esse embrolho, só agora, no final de 2019, saiu o segundo trailer do filme. Ou seja, o primeiro trailer saiu no final de 2017, o segundo lançou agora no final de 2019. Quase dois anos onde a gente não teve trailer, onde a gente não teve pôster, onde a gente não teve divulgação, onde a gente não teve quase nada sobre o filme. E com a chegada do novo trailer, também chegou uma data definitiva para o filme estrear, dia 2 de abril de 2020. O que eles não esperavam é que tivesse o coronavírus. O filme, mais uma vez, foi adiado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal. E aí, o que você espera do filme dos novos mutantes? Você sabia dessas polêmicas que o filme estava envolvido? E eu volto no próximo vídeo.